Ficou parecendo um Picasso Maravilhoso! Você acompanha assim, você faz primeiro a melodia ou você faz primeiro a outra parte que eu não sei qual nome da melodia? Eu faço primeiro a melodia. Às vezes sai tudo junto. Agora você pode mandar na sua vida, você pode mandar o que você quer precisar. Meu programa, esse é o quadro, meu programa, minhas regras. Chacoalhão do Macoqueta e Leira. Tiaguinha, é negócio de coquetel, é shake, não é nada? É pra não derrubar. Gostei, Tiaguinho, vira, me dá uma pressão ali. O que gosta de fazer nas horas vagas? Ah, eu gosto de tocar violão. Órgão? Gosto de jogar tênis. O que mais? Ultimamente é isso mesmo, tocar violão, jogar tênis e... E ficar em casa ali, de bobeira e tal. Não tem muita alternativa pra fazer, então a gente fica em casa. Devagarzinha, Tiaguinho. Tem que alternar. É. Tiaguinho não sabe satisfazer um homem. É que tem que... Tem que alternar a velocidade também. Não dá pra ficar em uma velocidade só, porque senão o Doric não... Não, você tá assim, ó. Isso aí é pra zagalo. Não, é, vamos lá. Como é o nome? Não desaterraixa não, vamos lá. E agora chupando o final de um pote de iogurte. Aí eu ia falar, tem bom dia, boa, Fernandinha, desculpa. Deus, perdão. Gosta de cozinhar? Não tem nojinho do iogurte não, Tiaguinho. Vai na fé. É teu, pode ir. E agora, desmaiando do nada. Se você não fosse cantor, o que você... Se você não fosse cantor, o que você seria? Cara, se eu não fosse cantor, eu ia... Você já pensou em ser ator? Olha, ator, acho que é meio difícil pra mim atuar. Não sou muito bom em fazer coisas que eu não tô... Se eu ficar aqui mais 10 segundos... Tiaguinho, 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 tô aqui. Dá ruim. Meus amigos, nesse momento, estão dando risada, porque eu durmo do nada. Ah, eu sou assim também. Porque... Ah, tá. Não, zero, zero. Não, eu, eu, não de mim. Eu, a maconheira aqui sou eu. Nada contra, mas... Nada contra, mas também, poxa, que é feira. Ah, eu tô zoando, eu finjo que eu sou maconheira, mas eu não sou, sabia? Eu sou mega religiosa, toda caretinha. Eu nunca experimentei também, não. Não, experimentava, já experimentei, né? Eu nunca experimentei, cara. Eu também não. Vai. Eu já experimentei uma vez, falei, cara, não gostei. Deixa eu ver de novo, experimentei, falei, poxa, eu nem tanto. Doze vezes, treze, quatorze, quinze, sexta, viciada. Falei, não, não é minha praia. Eu já escutei várias frases, você achou. É. Que é bom pro negócio. Pra quem? Pro negócio. Sabe que não? Não é. Fica um pauzinho mais cansado. É, eu acho que fica meio, sabe assim, muito viajão, fica aquela coisa meio... E entra, mas não tem aquela virilidade pra entrar, sabe? Não, aí é o maior desespero que dá, acho que depois de morte, acho que esse é o maior desespero. Depois eu vou querer saber sobre isso, você vai ter que responder. E agora com filtros. Tiaguinho, você pensa em ter filhos? Espero que não seja a minha cara. Você segue alguma dieta específica? Geralmente o fim do show é mais agitado, né? O fim, quando vai chegando no show, vai chegando no fim, vai chegando no fim, aí sempre tem um grande sucesso, tem a fila que levanta a galera, né? A galera vibra, a história de champanhe. Exatamente, é o ápice, né? Às vezes cai no olho. Às vezes cai. Às vezes cai, às vezes arde muito, bastante. Eu perdi dois graus de mil de pia, devido a coisa que eu faço. A sua batida é mais tum? Ou é? Eu só falo de música, eu só falo de música. Ah, claro, eu tenho uma dinâmica, né, de fazer o show. Você começa mais agitado, aí no meio você vai, né, balanceando o ritmo que é pra curtir mais aquele momento, eu tenho dificuldade com o fim, sabe? Costuma ter bicho? Costuma, sempre? Sempre tem bicho? Sempre tem bicho. Tem que ter, né? É mesmo? Ah, é, né? Sempre tem bicho. Tiago, a gente tem que ser mais amigo, poxa. O povo gosta. É. Sempre tem bicho, você falou com a certeza, hein, gostei. O povo gosta. Mas já pediram bicho e você falou, não, gente, tô muito cansado, tô sem voz. Ah, já, já aconteceu. Já aconteceu. Já aconteceu. É físico, né? Não é a gente que comanda. Porque às vezes, porra, a gente gastou muito, cantou pra caralho e não tem como... Exatamente. E aí, às vezes, também... Aí dá pra brincar, não? Até questão de inspiração mesmo, né? Acho que a gente precisa de inspiração pra poder seguir fazendo aquilo com empenho mesmo. Cara, a resposta é de coach pra putaria. Gostei, gostei. Gostei, né? Você já... Calma, Tiagoinho, pelo amor de Deus, é música. Já tomou uma dedada no pandeiro? Do nada. Tum, tum, tum. Tá ali, tô cantando um pagode. De repente, é que é isso, é a cuica. Tum, sete, oito, tal. Não, cada um no seu instrumento, né? Cada um no seu instrumento. É, a banda funciona assim, né, banda? É mais tranquilo. Cada um no seu instrumento. Esses vídeos só gravam com uma dedada no... Caralho, isso... Se o microfone não funciona, você segura no gogó? É a única alternativa que a gente tem nesse momento. Tem dedilhado. Sim, mas acho que se você for dedilhar e no gogó, você vai...